Música Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal do Choke mais uma vez E hoje eu estou aqui para trazer a vocês o Fight Card 1 com todos os jogos, com todas as ruas Para você que quer deixar o seu Fight Card dessa forma aqui, com todos os jogos Tá vendo? Primeiramente, você vai vir no nosso site, que é o discretoplay.com.br Vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Aí você vai vir aqui, na parte de cima, em Download Room Aí aqui tem as ruas de todos esses emuladores aqui Só que a gente vai vir aqui em Mami Vai abrir aqui o Mega, com todas as ruas, né? Carregando Ó, abriu o Mega, tá aqui, ó, tá vendo? Todos as ruas, beleza? Você pode estar vindo aqui para verificar aqui, ó Toda a pasta, você pode baixar tudo de uma vez, né? Como zip, ou então você clica nos jogos que você quer E bota em Download, fazer Download, entendeu? Ou então você pode selecionar aqui em cima, tá vendo? E fazer o download que baixa a pasta toda Pronto, fez isso daqui Vamos vir para o FightCard Você vai vir aqui em Configurações Nessa parte aqui, ó Locate Room, que é para localizar os jogos E aí você vai, depois que você extrair aquela pasta ROM que você baixou Você vai onde ela está, o meu aqui está no FightCard, ó ROM Aí você vai clicar e dá selecionar Quando selecionar, vai abrir todos os jogos E logo depois de você, logo depois de você colocar todas as ROM, né? Quando você selecionou a pasta, ela apareceu Você pode estar escolhendo um jogo aqui, galera, ó Tá vendo? Sempre vai ter uma sala Tem 2002, tem Samurai Ou então, se caso você não quiser jogar online Você abre a pasta do FightCard E esse daqui é a pasta onde vai pedir a conta Se você clicar duas vezes Ele vai abrir pedindo a conta, tá vendo? Mas esse terceiro aqui, ó Ele abre para você jogar sozinho E aqui estão as ROMs já Aberta aqui para você jogar, beleza? Vamos escolher qualquer um aqui, ó Ó, por aqui, como que pareça, cliquei no The King Eu nem li, só apertei Mas abri o The King Ó, já está carregando Pode abrir a tela toda, ó E é a Plus Coffee Plus Você pode vir aqui e carregar jogo também Pode escolher aqui, sei lá Vamos procurar Garou Letra G Letra G A Aqui, ó G A, Garou Carregando Quem não conhece Garou, galera É um jogo Meio que parecido com The King Minimizei a tela É meio que parecido com The King Após você abrir o jogo Você pode estar configurando os teclados, né? O teclado, então se você jogar no arcade Você configura o arcade Uma abertura aí, ó Pra quem não sabe a origem de Rock A abertura da Garou mostra, ó Terra lutou contra a Dizzy Depois Dizzy se soltou Ele se suicidou E Terra ficou responsável pelo filho dele Então, praticamente Terra é o pai do de Rock Aí ele treinou o garoto desde pequeno Olha ele aí É bom É um ótimo jogo Tem outros aqui também, ó Vamos aqui no Iniciar Vamos procurar aqui É Zed Blade Quem já jogou Zed Blade? Será que tem Zed Blade no Fight Card? É Aqui é Zed Blade Quem não conhece Tá aí Pode Conhecer agora Deixa eu acelerar aqui Pra vocês verem a abertura Olha lá Deixa eu mostrar a abertura aí Zed Blade Quem não conhece Tá conhecendo agora Tem um aqui Que eu acho que não tem no Fight Card Quer ver? Ele tem todas as ruas de Mami Mas no Fight Card Só vai carregar as ruas Que o Fight Card roda Beleza? Ele tem mais de ruas aqui Só que ele só vai carregar As que o Fight Card roda Se você quiser rodar todas Você tem que baixar o emulador de Mami E abrir os jogos de Mami lá Beleza? Kabuki Clash É esse mesmo Quem não conhece É um ótimo jogo também E você baixando essas ruas Quando eu fizer a live Você pode estar jogando online Comigo no Fight Card Beleza? Esses jogos mesmo Olha lá Quem não conhece Deixa a abertura pra vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí abertura já é massa, tem vários jogos, tem todas as KOF, se a gente botar na letra K, não sei se está como KOF, ou se está como D, igual a Street, todas as Street, galera não está como KOF, não está como The King, deixa eu ver, estão todos aqui, beleza, 99, tem várias 99, pode ser que umas não abram, mas no Fight Card só vai aparecer as que funcionam, vamos acelerar aqui, olha lá, acho que The King 99 é uma das The King que tem o melhor desenho, o gráfico dos bonecos é muito show de bola, vou botar aqui, olha lá os traços do boneco, agora a 2001, tem um boneco bugadão, o traço dos bonecos é horrível, quer ver, deixa eu ver se eu acho aqui, tem 99, 2001 aqui, olha o traço dos bonecos, como está feio, deixa eu aparecer, olha lá, está vendo os bonecos lá, horrível, parece, parece como é o nome daquele desenho lá, caricatura, olha lá o desenho do Ralf do K9, horrível, é feio, mas é isso aí galera, espero que tenha gostado do vídeo aí, se qualquer dúvida, eu vou deixar o grupo do WhatsApp aí na descrição, pode estar me chamando pelo grupo, ou então você entra no grupo e me chama no privado, que aí eu vou estar tentando tirar as dúvidas da galera aí, beleza, valeu, até a próxima. Fala galera, tudo bem, tudo bem? Final de contas, eu vou com a luz Minha bela samba, boa